Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Foram anunciadas hoje em São Paulo novas regras da lei federal de incentivo à cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil. A lei agora vai exigir um estudo de impacto econômico com o objetivo de deixar mais claro o papel do setor como gerador de emprego e renda. As novas regras também vão garantir maior atratividade aos patrocinadores dos projetos culturais. De acordo com o Ministério da Cultura, haverá também maior transparência no controle dos projetos aprovados. Ao longo de 26 anos, a Lei Rouanet já disponibilizou mais de 16 bilhões de reais pelo mecanismo de incentivo fiscal. Incentivo para o setor audiovisual. O Ministério da Cultura vai apoiar 135 projetos de curtas-metragens, canais na internet, aplicativos, jogos e festivais. Um incentivo público ao setor audiovisual soma quase 9 milhões de reais. Além de levar novas produções para o público brasileiro, a meta é ampliar a participação da chamada economia criativa. É um pássaro? É um avião? Sim, é a Amelia Earhart. Contar histórias de mulheres de sucesso, algumas com carreiras pouco comuns para a época em que viveram, como a aviadora americana Amelia Earhart. E assim, inspirar e despertar em meninas, jovens e mulheres de hoje o desejo de lutarem pelos seus projetos, fazer a diferença. Práticas e sem perder a feminilidade. Gente, Amelia Earhart. Sou muito fã, né? Esta foi a ideia da atriz, roteirista e influenciadora digital Natália Milano, ao criar o canal Álbum das Mulheres Incríveis, em uma plataforma de vídeos. Em cada episódio do canal, eu vou contar uma história, a história de uma mulher incrível, da história ou do presente também, não necessariamente só do passado, porque tem muitas mulheres incríveis hoje em dia. E a ideia surgiu porque a Amelia Earhart, quando eu estava lendo sobre ela, eu vi que ela mantinha um álbum de recortes quando ela era criança, com matérias sobre mulheres que trabalhavam em carreiras pouco comuns para as mulheres na época, para se inspirar. O canal de vídeos da Natália foi um dos 135 projetos selecionados pelo Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual, lançado em julho pelo Ministério da Cultura, que teve os resultados divulgados agora. O Proave é o maior pacote com recursos próprios do Minc desde 2011. São cinco editais com repasses de 8 milhões e 680 mil reais em recursos para produções audiovisuais. Sobretudo projetos de jovens roteiristas, jovens vlogueiros, jovens realizadores, né? A SAVE tem muito esse perfil de incentivar a produção dos nossos jovens no campo do audiovisual. Dos quase 9 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil serão repassados para a produção de filmes de curta-metragem. 3 milhões na realização de 22 festivais e mostras audiovisuais. 480 mil no desenvolvimento de roteiros feitos por novos profissionais. 800 mil para canais culturais na web. E outros 800 mil reais serão revertidos para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos culturais. O projeto de Samir Almeida foi selecionado neste último edital. É um aplicativo para que as pessoas criem histórias que poderão ser guardadas ou compartilhadas. Uma experiência de leitura de livros de imagens para leitores de todas as idades. A gente queria fazer uma inovação na experiência de leitura e a gente precisava de um aporte para conseguir fazer isso. A gente conseguiu. É muito legal você ver que o governo está investindo em projetos que realmente estão recebendo reconhecimento nas suas áreas e tudo mais. Mas que fomentar iniciativas culturais, investir em projetos audiovisuais é movimentar a economia. Segundo dados do Ministério da Cultura, o setor tem hoje 6.500 empresas, responsáveis por 95 mil empregos diretos e 240 mil indiretos. São atividades altamente geradoras de emprego, geram mais empregos do que a média da economia brasileira, proporcionalmente ao investimento e também tem salários que correspondem a mais do que a média dos salários da economia brasileira. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 2,9 pontos em novembro para 98,3 pontos. Foi a quinta alta seguida e a maior desde janeiro de 2014. Em dezembro, a bandeira tarifária de energia elétrica vai ser vermelha a patamar 1, ou seja, mais barata do que em novembro, quando foi adotado o patamar 2. Mesmo assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, alerta os consumidores sobre a importância de economizar energia, já que os reservatórios de água do país estão abaixo do nível ideal. A meta é combater o desperdício. O Anília se mudou para essa casa há sete anos e logo no primeiro mês de residência no local veio o susto com a conta de luz. Já estava com a casa construída, comprei quatro ar-condicionado. Feliz da vida, que ia acabar com o calorão, só que ao acabar com o calorão, minha conta passou de duzentos e poucos reais na época para mil e quinhentos. Então foi um susto. Depois disso, ela e a família resolveram mudar radicalmente os hábitos em casa. Uma das medidas foi a instalação de um sistema de aquecimento e geração de energia solar. Mas outras pequenas mudanças no dia a dia fizeram a diferença no bolso. Primeiro, lavar a roupa em um único dia, passá-la também em um único dia, evitar sair do quarto, deixar a luz acesa. No mês de dezembro, a Onília e todos os consumidores devem pagar mais barato na conta da energia elétrica. Isso porque a ANEL mudou a bandeira tarifária para a vermelha patamar 1. No mês passado, estava no patamar 2. Agora o quilowatt-hora está mais barato porque a situação nas usinas hidrelétricas melhorou. Com essas bandeiras tarifárias, fica claro para o consumidor que ele está pagando mais caro por causa da seca, por causa dos reservatórios com nível muito baixo. Antigamente, isso não aparecia, simplesmente crescia o valor da tarifa e o consumidor não sabia exatamente por quê. Mas mesmo com a melhora na bandeira tarifária, os consumidores precisam continuar atentos e adotando medidas de economia. A regra é sempre economizar energia, sempre aquelas tarefas básicas, aqueles procedimentos básicos, trocar as lâmpadas antigas incandescentes, usar menos o chuveiro elétrico, usar menos o ferro de passar roupa. Até alguns equipamentos, como por exemplo, um secador de cabelo, isso gasta muita energia. Então, use o mínimo possível, de preferência não use, certo? Para economizar energia. Termina hoje o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino e em seguida os estudantes devem validar as informações. Quem não renovar o contrato até o fim do dia vai ficar sem o financiamento para o semestre, mas pode tentar de novo no semestre que vem. O prazo para a renovação do FIES já foi prorrogado duas vezes e, de acordo com o Ministério da Educação, não será mais estendido. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. FIES.